Bom, a gente está aqui no simpólios, como o plato já foi embora onde a gente foi, então acho que nós somos uma das mais antigas das almas aqui, e, bom, para a maior parte dos três, acho que ela despeca as implicações, né, mas, além de ela ser um professor, modificar, dar aula de psicologia e trabalho escuro, ela serve essa inspiração para muitos de nós que, assim, estamos aprendendo a ser um pouquinho como ela, assim, e a gente querendo melhorar um pouquinho o mundo onde a gente foi, isso é, a gente sozinha não consegue, né, daí um pouquinho a gente vai fazer, a gente tem certeza que um pouco eu aprendi com a dálvula também, então, se eu tenho que aproveitar a dálvula, é isso que eu tenho que dizer, é um modelo de realista, que eu quero seguir, que eu quero ter, um pouquinho, quando eu estiver caminhando um pouco mais a minha carreira. Bom, e acho que todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabe, mas desde o congresso, é esse simpósio, e o primeiro simpósio teria acontecido se não fosse todo o esforço da dálvula e a motivação dela em relação ao resto da equipe, da organização, e até da organização aqui que estava fora, né, já tinha saído da universidade e volta, e volta, acho que todo mundo para as suas casas, né, para as suas cidades, com um pouco mais de esperança, né. Apesar de um cenário catastrófico, eu acho que o simpósio deu uma luz no fim do túnel, assim, de não... que a gente tem que seguir em frente, e acho que mais otimistamente, acho que o otimismo é o que vai fazer a gente transformar o mundo, pensar em colaboração, em, como o professor falou, e não só aumentar onde nós estamos, ou o que fizemos com o planeta. E é isso. Obrigada, Dalva. Mas, peraí, se não tinha deixado de apresentar. Agora eu fiquei desganciada. Bem, a última apresentação é a minha, na verdade, não era a minha, era de um pesquisador do Rio de Janeiro, mas, ele teve o entrevisto de última hora, então, eu acabei entrando no lugar dele, eu era a última opção, mas eu acabei entrando no lugar dele como a última opção, e eu vou falar um pouco, inclusive, do trabalho que ele iria falar para vocês, tá? Eu vou tentar ser breve, porque depois Natal quer dar um aviso para vocês. Bem, então, é uma vez, né, uma área muito bonita, uma imagem desse parque que eu adoro, que eu trabalhei por vários anos, uma floresta maravilhosa, com riachos maravilhosos, cachoeiras maravilhosas, eu gosto de sombra e água fresca, então eu gosto de trabalhar em florestas e riachos. E dentro de uma floresta, dentro de um ecossistema, nós sabemos que nós temos uma cadeia prófica, aonde todos interagem entre si. E aí chegam milhões de pessoas, né, milhões e bilhões de pessoas, e não se comportam, como o autor desse quadro aqui sugere para a gente, eu falei, mostrei esse mesmo quadro na introdução desse pintor austríaco, que ele disse que a gente se comportava, que nós somos convidados aqui nesse planeta, de fato, a gente não está sozinho, né? Nós somos visitantes aqui, como todos os outros, temos os mesmos direitos que é mesmo, como todos os outros. E aí, como eu falei na minha primeira apresentação, o que a gente precisa logo de cara? Casa, comida, então nós começamos a destruir as florestas, para alimentar, aqui a imagem clássica, e aí começaram as grandes navegações, aí levam plantas de um lado, levam de um lado para o outro, então aqui nós temos as grandes rotas, né, que levavam uma espécie de um lado para o outro. Aqui no Brasil não foi diferente, quando os portugueses aqui chegaram, né, em 1500, a partir dali eles começaram a trazer espécies muito todas, eles gostaram muito de plantas, então eles levavam plantas daqui para outros países, trazendo plantas de outros países para cá, até mesmo para alimentar a tropa. Existe um parque estadual no Rio de Janeiro, é o primeiro parque estadual no Rio de Janeiro, ele localizado no bairro de Copacabana, do lado de uma estação do Meibro. Esse parque serviu para abrigar as primeiras tropas, os primeiros soldados portugueses que chegaram no Brasil. E quando os portugueses chegaram na cidade do Rio de Janeiro, eles conversando lá com os índios, né, de alguma forma, eles tentaram descobrir como que eles faziam para proteger a cidade do Rio de Janeiro de ser invadida por outros povos, porque eles haviam descoberto que países tinham que proteger o país, para não perder para outras nações. Aí os índios mostravam como é que era o caminho que eles faziam e chegavam até o parque estadual do Chapirinho de Copacabana, e isso passando pelos morros. É, é difícil. Poucas pessoas no Rio de Janeiro eu acho que já fizeram esse caminho, só que meses, porque tem que passar por várias comunidades. Mas, quando eu morei lá, eu era representante das universidades nas áreas de proteção ambiental, no grupo gestor das áreas de proteção ambiental na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tinha acesso a todos esses locais. Eu pude conhecer e conhecer a história também. Como eu disse, é importantíssimo a gente conhecer a história, tá? E lá eles começaram a plantar as duas frutíferas, para alimentar a droga. E aí eles trouxeram manga, jaca, mamão, café, canha. E aí começaram os problemas, também se tem pra vocês, da seca, né? Na cidade do Rio de Janeiro. E aí, claro, a gente começou a ter alguns problemas nessa teia, nessa cadeia toda aqui. E aí nós, então, podemos pensar nos impactos nos serviços ambientais. Porque água é um serviço ambiental fundamental. Se a gente não tem água, a gente não sobrevive. A gente sobrevive um entes dores, sei lá, que nem isso. Sem água, né? Comida, tá fresco. Então, nós vimos essa semana toda aqui, uma série, uma série de palestras falando da importância dos serviços ecossistênicos. Tá? Então, até quem não conhecia, não pode sair daqui agora, com a gente fechada. A ideia é que veio pra vocês saírem daqui pensando de outra forma, de outra negociação. É o que cada um dos palestrantes falou. E serviços ecossistênicos, hoje em dia, não. É quase, assim, impossível trabalhar sem pensar nisso. Porque é uma moeda de negociação também que a gente tem. Pra conseguir conservar algumas áreas. Ou algumas espécies. E aí, nós então começamos a ter também problemas de ciclagem de nutrientes, problemas de falta d'água. E problemas também de doenças, com doenças provocadas. Um aumento, a gente começou a perceber um aumento de casos de doenças provocadas. E isso é o que o Paulo ia falar pra vocês, né? Então, eu vou começar com alguns exemplos, né? Onde a gente tem problema na cadeia atrófica, tá? E isso causa um problema pra quem? Pra nós. Causa um problema pra nós, então aí, pronto, aí nosso mundo cai. Tá? Então, aí a gente se preocupa. Enquanto tá causando problema só pro ambiente, né? A maioria das pessoas, de onde se importa. Mas a partir do momento que começa a causar o impacto pra pessoa, então, aí nós temos um problema. Então, aqui no bambu, Guatacaguara, é uma espécie nativa. Ela é uma espécie super dominante. Ela não é uma espécie exótica do Brasil. Ela é nativa da floresta do leite e também da região amazônica. E ela ocorre na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Aqui a distribuição dela, pra vocês terem uma ideia, tá? Os potenciais áreas de distribuição. Aqui no Vale do Ribeiro, existia cerca de 10 mil quilômetros quadrados de 4 anos. Tá? E esse bambu, ele cresce normalmente. Aí vocês podem ver os risonas, né? Desse bambu. E também se reproduz por sementes. Só que é uma planta semelpara. Semelpara é que se reproduz e morre. Tá? Essa planta, depois que se reproduziu, reproduz muitas sementes. Muitas sementes. Pra vocês terem uma ideia, imagina um mau piche pequenininho, ampliado, assim, desse tamanho. Puxando pra coberta das sementes. E depois que ela se reproduz, então, a planta morre. Aqui vocês têm uma imagem do Parque Nacional do Cerro dos Órgãos. Eu mostrei pra vocês, belíssimo. Toda a mapa usado. Aqui, é o bambu sobre a copa das árvores. Tá? Aqui também. Olha, é mais próximo. E dá pra vocês terem uma ideia da ocupação desse bambu. Aqui um cloth, bem próximo, olha. Ele é expandente, ele escala, ele tem uns espinhos que se fixam sobre as árvores. Aí, ele quando se reproduz, ele quebra. E ele vai tomando consigo todas as outras árvores. Tá? Então, veja que situação triste que a gente encontra depois. Tá? E aí... Ah, mas até aí, né, causou algum impacto pra mim? Além da beleza, aceia, entende o impacto, né? Então, uma pessoa que não tem essa visão ecológica, não tem esse apego ecológico, como nós, todos aqui. Entende? Então, iria se preocupar com isso. Mas aí, começa a ter problemas econômicos. Então, aqui, por causa do bambu, né, subindo sobre as copas, houve todo esse deslizamento de terra. Porque quando ele morreu, ele quebrou e ele é grande. Ele é um bambu leinoso, grande, pesado. Nossa, quando a gente tá na floresta e ele se reproduz, parece o Titanic afundando. Parece o filme do Titanic fazendo barulho de madeira afundando e horroroso. É muito horrível isso. E aí, também teve esse problema aqui no Vale do Ribeira. Quando o bambu floresce, ele floresce em todas as partes. Não só aqui, mas em outros continentes também. Tá? Então, uma explosão de sementes. E aqui, olha, pra vocês terem uma ideia, é a quantidade de bambu ali em cima. O bicho foi caindo. E aí, tivemos que reformar essa estrada. Essa aqui é uma estrada Parque, que corta o Parque Nacional de Casos Coteiro. E ficou fechada. E essa é a única equação que tem do Marinho Ribeira pra região ali de Sorocaba, ali de São Miguel. E eles gastaram isso daqui pra recontar essa área, esse peixinho, um peixinho pequeno. Eles gastaram cerca de 9,5 milhões de reais pra poder fazer essa barragem daqui pra conter esse desligamento. Sendo que, na verdade, o que tem que ser contido aí não é o desligamento, mas sim controlar a população de bambu. Tá? Então, como a gente esquece, né? Quem tem conhecimento de cadeia prófica, as pessoas pensam na ponta, pensam no começo. E o bambu, como eu disse, ele é semelcro. Então, a frutificação dele não é regular, é irregular. Ou seja, devem ter lido o artigo do Janssen falando sobre isso, né? E ele, então, tem esses pulsos de frutificação. Aqui, pra vocês terem uma ideia, o número de casos de frutificação, o intervalo entre as frutificações. Então, nós já tivemos períodos de 1, 2, 3, 5, 6 anos que a gente... Aqui, 1, 2, 3, até 6, a gente acredita que pode fazer sido o mesmo período de frutificação. Aqui, 10 anos, 14 anos, a gente tem tratados até mais de 30 anos da mesma espécie. É muito irregular, tá? Isso levando teorias, né? Para explicar isso daí. Então, eu não vou saber entrar. Mas, quando ele se reproduz, olha aqui pra vocês terem uma ideia. Isso daqui não é grano, tá? Em cima da casa. Tudo isso daqui é planco, velho, bambu. Tá? Olha no chão. Não é gramado. É planco, velho, bambu. E aí, nós temos ratos. Ratos e ratos e ratos, né? Roedores, né? Selvagens, né? Da mata. Se alimentando. Porque, claro, aumentou a quantidade de recursos. Então, o bumbu lá, que tem muito recurso, aumenta a população de árvores, aumenta a população de roedores. Então, nós temos uma explosão das populações de roedores. E o que acontece quando termina a frutificação desse bambu? Esses roedores não têm mais alimento na floresta. Tem pouco. Tem. Não é que não tem. Tem pouco. Não o suficiente pra suportar esse tamanho proporcional gigante que é decorrente da explosão massiva dos bambus. Então, eles saem e, muitas vezes, eles vão até áreas próximas, áreas agrícolas próximas. E, se eles estão contaminados, eles podem, então, causar doenças. E aí, o que se faz, né? O que que nós temos? Então, nós temos as famosas ratadas. Tá? Então, fica aqui, ó. A ratada, né? É considerada até uma praga bíblica. Porque ela é conhecida já há muitos e muitos anos. E, aqui na América do Sul, nós temos vários casos de ratadas. E acontece, mais ou menos, né? Na mesma época. Os meninos aí que trabalham com a América não sabem, né? Qual é a mesma? Qual é a mesma? Na América do Sul. E, aqui no Brasil, nós temos, né? Vários casos. E, nos últimos anos, a gente tem tido mais casos de ratadas. Mas, isso pode ter associado, primeiro, a capacidade do médico de identificar que a pessoa está com dentre a pirose. Porque a rapada é causada pelo mundo da pirose, pelo mundo da pirose. Então, os médicos, agora, eles estão aprendendo, também, a identificar. A pessoa, também, vai lá e fala. Olha, eu entrei e tive contato com o rato, coisa e tal. Ou, também, porque as populações de bambu estão se espalhando cada vez mais. Então, nós temos invasão de bambu aqui dentro do campo. Nós temos invasão... Eu tenho invasão de bambu na frente da minha casa. Eu já decretei a morte para aqueles bambus. Eu só não tive tempo ainda de matar, mas... Nós temos invasão de bambu em vários parques nacionais e em várias reservas estaduais. E, o que é a ranta virose? Então, a ranta virose é um grupo de vírus que são carregados, ou seja, são transportados por alguns veidores. E existem vários tipos de ranta virose. A pior delas, né, é essa daqui, que causa um problema cardiopulmonar. Tá? Isso é HCBS. E, aqui, a distribuição no planeta. Então, não é só aqui no Brasil, não é só na América do Sul. Nós temos muitos, muitos trabalhos já mostrando, né? Na ocorrência na China, na América do Norte, na América Central, né? Em várias partes do mundo, nós temos tido casos de ranta virose. De ranta virose. Dos diferentes tipos, tá? E, aqui no Brasil, né? O maior número... Aqui, ó. O grande número de HTS, tá? Que não é, assim, o mais grave, né? Mas este daqui é muito grave, que ocorre na China. Tá? E, de um tempo que vai estar, como eu disse pra vocês, então, as pessoas estão falando mais sobre a questão da ranta virose. Mas, até aí, existem diagnósticos de ranta virose. Então, a ocorrência de ranta virose, associação do roedor que transmite a ranta virose. Então, vários trabalhos, não só no Brasil, né? Mas na Europa Central também, tem os Estados Unidos, os casos de ranta virose. Na China também tem casos de ranta virose, né? Associados ao roedor. Mas, associado ao roedor, se nós pensarmos em cadeia agrófica, né? Como ecólogos, a gente vai pensar em recurso alimentar pro roedor. Que transmite, que carrega o vírus da ranta virose. Ao pensar no aumento de recurso pro redor, nós vamos estar associando isso ao aumento de ombu também. Tá? E aí, vamos na nossa base da cadeia agrófica. Então, a gente tem que cuidar da cadeia agrófica, manter a cadeia agrófica. Com o aumento das ações agróficas, essa cadeia agrófica tá sendo rompida. Tá sendo rompida e o bambu tá tomando cada vez mais espaço nas florestas e das águas. Então, no estado do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós temos visto essa expansão de bambu em direção ao interior da floresta. Por quê? Por conta da fermentação, efeito de borda e do sinergismo entre efeito de borda e fogo. Como o bambu é clonal, ele cresce rapidamente. Tá? Mas o que é sugerido? É sugerido o controle de bambu? Não, não é sugerido o controle de bambu. É sugerido, se vocês viram quando entrar na literatura, vocês vão ver várias maneiras de como limpar as áreas pra evitar se contaminar. os plantavios, como pegar roedor, tá? Armadilha pra pegar roedor, ratoeira pra pegar roedor, tá? Então, você vai instalar roedor, como limpar suas mãos depois que você entra em contato com alguma coisa, né? Que você acredita que teve um roedor, um roedor passou por lá. Mas tem que lembrar que, na verdade, isso são soluções paliativas que a gente tá buscando pra esse problema de doença, tá? O problema é mais embaixo. Se nós tivéssemos mantido, se nós tentássemos manter a cadeia prófrica mais equilibrada, nós não teríamos essas explosões populacionais dos roedores, tá? Então, esse é um exemplo dessa doença, da rantabirose. E todos nós, principalmente nós que vamos pra tanto fazer coleta, a gente tá sujeito a se contaminar. Mesmo em casa, quem mora em zona de transição próximo de mar, também tá sujeito a se contaminar. E na região, nós temos casos de rantabirose. Inclusive, esse amigo da minha família do Rio de Janeiro, da Catrim, especialista em doenças dos roedores pro hospitais, ele fez um treinamento dele de rantabirose aqui na região. Só tô falando hoje, no último dia, pra ver se não ninguém vinha atacar. Tá? Embora que você siga o exercício, ninguém tá terminado. Se tiver, a gente vem aqui em uma semana, vem pra todo médico. Porque essa doença, em uma semana, ela mata. Essa doença é uma doença extremamente agressiva. Aí, tem um outro caso, onde o desrespeito da grega trópica, também causa um tremendo impacto na população humana. Aqui nós temos o lírio do brejo. Quem olha essa planta acha ela linda. Parece bonita. Parece bonita. Normalmente, as espécies invasoras, elas são bonitas e mais ordinárias. Como eu digo, por exemplo. E ainda perfumadas. Algumas ainda são extremamente perfumadas, como essa aqui. É uma planta que está vulnerável na região do Paquistão. Conversando com um colega paquistanês no Congresso. Ele disse que lá ela é vulnerável, porque eles usam a planta tanto no Paquistão como na Índia. Eles usam a planta como uma planta medicamentosa. E ela foi trazida para o Brasil em 1858, não me lembro exatamente. Para servir como papel. De fibra de papel. Não é isso? Tem que falar um especialista aí no que eu digo. A flor dela é uma flor bonita. É perfumada. E essa planta, ela não está na lista de espécies invasoras do estado de São Paulo. Porque ela tem uma função econômica importante aqui no estado. Ela serve para decorar caixão de defunto e coroa de flores. Então, eu tinha pedido para incluir essa planta na lista de espécies invasoras do estado. Espécies que deveriam ser removidas. Mas, como ela tem essa importante função econômica, ela foi retirada da lista. Então, o Edicium, ele é nativo do Himalaya e do Sul-Beste da China, tá? E ela foi considerada até uma planta, né? Ficou vulnerável. É difícil de ser encontrada ali em algum tempo. Agora, quando a gente olha e mata a polvo de distribuição dessa planta, a gente pode retratar em toda parte do mundo. Um slide que a professora Lenni mostrou de uma luna coletando dados em Vingar Tobago, no rio. A margem do rio era, eu digo, pronário. Na hora que a gente viu a foto de uma luna do meu lado, foi um rio. Porque todo cheio de rio. Quando nós fomos fazer o trabalho de cerejeira de Okinawa em Gonçalves, o livro lá era, nossa, pior que a cerejeira de Okinawa, tá? Então, aqui o livro em todas as áreas do planeta. Acho que salva a Austrália, tá? Por enquanto, não tem Austrália aí. E aqui no Brasil, ela ocupa áreas impárias, tá? Úmidas, então, nós consideramos uma matrópita. É, pelo filho, tá? Aqui é uma matrópita, uma luna. Então, aqui vejam, olha, isso daqui é um corpo hídrico. Só que nós não vemos a lâmina d'água. Porque tá todo tomado por edítimo pronário. Não dá pra ver a água. A gente anda em cima da água, pisando em cima do edítimo, tá? Aqui, pra vocês terem uma ideia da altura. Bom, ela chega a ficar mais alta, porque minha luna aqui tá um pouco baixinho, mas ela alcança uns três metros de altura, tá? E como eu disse, aqui, esse lírio não é aqui. Esse lírio é na Alvair. Lá na Alvair, eles têm as três espécies de edítimo invadindo. Ah, eu ia mostrar uma foto deles mortos também, porque lá eles matam o lírio, né? Como edicidas. Mas aqui nós não podemos usar edicidas. Lá eles jogaram edicidas e controlaram o lírio. E lá os lírios servem de recurso pro... Ai, não é o que chama porfo? Porco feral. Os porpos ferales utilizam o lírio como recurso. Principalmente o rizoma, que o rizoma é bastante bico, como vocês podem ver aqui. É o gengibre, né? O gengibre branco, tá? A gente só não come, porque a gente coleta em um lugar bastante pactado ou meio sujo. Então, a gente não tem coragem de comer aquele gengibre. Mas é um gengibre. E aqui é ele doado de uma mata ciliar, tá? Então, aqui tá a mata. Aqui é pra ter um topo hídrico bonito, né? Mas o que a gente tem aqui são gramíneas. É uma gramínea invasora também. A grogula reta, o edic e a mata. Mas, nesse mesmo ambiente que o lírio ocorre, ocorrem também outros animais. Outros animais. Ocorrem também os animais. Tem uns animais que agriatróficos, né? Aí nós temos as capivaras, que ocorrem também nessas áreas. E as capivaras, elas se alimentam de lírio. O professor Pai Neshiba, que fez o doutorado aqui, ele fez o primeiro avistamento das capivaras, utilizando o recurso, utilizando o lírio, o visoma do lírio, como recurso. Isso durante o inverno, tá? Então, a gente tá testando a hipótese agora, no trabalho de doutorado de uma outra aluna, testando a hipótese de que o lírio do brejo, ele serve como um puto de recurso pras capivaras. Principalmente, durante o período de escassez de recurso pras gramíneas. Então, ela tá monitorando a biomassa pras gramíneas de lírio, e fazer os avistamentos e acompanhamento das capivaras. E nos últimos anos, eu não sei se vocês sabem, mas as populações de capivara, elas estão se expandindo cada vez mais. Elas estão dominando, se tornando a rainha da coca da preta. Essa expressão que a gente tem em português. Mas elas estão se espalhando em áreas urbanas, em praças, né? Elas convivem normalmente e são agressivas. Na floresta atlântica, nós tivemos a oportunidade de visitar umas áreas, a praças de lírio e de capivara. Aí, os agricultores nos falaram que, antes, eles não tinham problema de capivara na parte alta da floresta, na região de Santa Virginia. Não havia casos de invasão de capivara lá. Mas, agora, eles estão tendo que proteger e cercar todo o plantio de milho deles, porque chegaram, as capivaras chegaram e estão destruindo tudo e elas são muito agressivas. E aí? Até aí, então, o impacto econômico ou o impacto do homem, qual seria, né? Tem que ver capivara. As pessoas acham bonitinha a capivara. Nossa! Tem gente que acha bonitinha a capivara. Mas não é. Então, aí, a capivara, ela tem um outro problema. Ela pode carregar carrapatos. Então, aqui, os meus alunos, uma vez, chegaram pra mim e falaram, Dalva, hoje, o chão tava tremendo. Eu falei, ai, que exagero. O chão tremendo de tanto carrapato que tinha na área que eles estavam estudando. Por quê? Eles estudaram no ano, fazendo trabalho contínuo, né? De ir todo mês pro campo. E, durante os meses de inverno, é quando tem os picos de carrapato. Então, agora, a Júlia também reclamou. A Júlia teve até aqui na farmácia, no NET, porém, de tanta picada de carrapato que tomou. Então, eles fizeram um bar e legiva. Minha Renata. E muito carrapato mesmo. Elas têm muito carrapato. As áreas onde elas frequentam que não tinham carrapato, passaram a ter carrapato. E, ai, esse carrapato, ele pode estar contaminado com uma bactéria que é a riqueza. Essa bactéria, ela vai transmitir uma outra doença. Que é a febre maculosa. Tá? Então, nós tivemos um aumento de casos de febre maculosa aqui no estado de São Paulo. Inclusive, o negro e minha família ficou na UTI por vários dias. Porque ele teve um sítio. E, no sítio dele, apareceu nas capivadas. Ele acabou terminando carrapato. E veio com febre maculosa. Os vizinhos morreram. Pai e filha morreram de febre maculosa. Porque é difícil a realidade de cá. Mesmo nós moramos em um país tropical, é importante fornecer as informações para um médico. Então, alguém vai ficar no carrapato. Começou a ter febre dois, três dias depois. Você vai no médico e fala, olha, como doente da grana. E, depois, alguém vai ficar no carrapato. Ou ele vem em contato com um roedor. Então, nesse caso das capivadas, né? Hoje está vindo um... Estão acontecendo surtos lá, de febre maculosa. Em algumas cidades daqui, da região. Em São Carlos, não. Mas em Piracicaba, sim. Em Campinas, em Araras. Em Piracicaba, eles conseguiam a permissão para matar as capivadas. Para matar as capivadas. Só que não funcionou. Porque as que ficaram continuaram se reproduzindo. E, logo depois, a população estava grande de novo. Então, de novo, né? Comparando com aquele tratamento, né? Aquelas sugestões para acabar com os ratos. Colocar a poeira, lavar a mão, né? E ficar limpando as coisas. É algo paliativo. Você matar a capivada. Então, de novo, a gente tem que pensar onde? Na cadeia atrófica, tá? E aqui mais. Isso aqui nos Estados Unidos, tá? Então, aí nós temos um outro problema, né? Que é ao quebrar a cadeia atrófica. As pessoas esquecem, né? Estudam isso em Ecologia Básica. Ao quebrar essa cadeia atrófica, nós estamos causando problema por serviços que nós estamos recebendo. Não só causando peras de espécies, mas causando problema para nós. Nesse caso, o problema seria o aumento de doenças. Um outro problema seria a qualidade da água. A qualidade da quantidade de água. Então, aqui nós temos o município de São Paulo. Aqui, os principais assinatórios de São Paulo. Vocês podem ver aqui. Olha a quantidade de mata ciliar que nós temos, né? Muita mata ciliar. E aí, nesse ano, né? Aqui, olha. Isso daqui foi um artigo da SAIS. Aliás, foi no ano passado. Saiu esse artigo na SAIS. Falando sobre o problema de seca na cidade de São Paulo, né? Vocês devem ter acompanhado isso, principalmente quem é paulistano, que não tinha água nem para beber alguns dias, né? Para tomar boleto também era raro, lavar roupa também. E isso é impressionante, porque, como eu disse para vocês, em 1800, o Brasil já tinha. Os governadores tinham consciência de que, olha, é preciso conservar as nascentes e as florestas limpares, porque pode faltar água no chafariz da cidade do Rio de Janeiro, ou nas torneiras da cidade do Rio de Janeiro, em 1800. No início de 1800. E agora, quando nós temos todo esse conhecimento, nós não temos água. Certo? Nós sabemos qual é a importância da floresta limpares, e nós não temos água. Num cenário futuro, como hoje a Mariana, e o Dr. Paulo apresentaram, imagina daqui, em 2050. Em 2050, considerando o crescimento global, não deve ter água. A gente vai estar vendo o filme, pagando pela água, pagando pelo oxigênio, daqui a pouco. E aí, né? Um dos problemas da falta de massa ciliar está associado aos incêndios florestais. Então, os incêndios florestais, aqui, por exemplo, tem mais essa foto. As alunas devem lembrar que a gente tirou, lá em Teresópolis, né? Esse aqui é um parque nacional. Olha só, né? Destruindo a cidade toda. O que que tinha aqui antes? Tinha planta invasora. Ah, eu vou ocupar só quando invasora. Então, aqui nós tínhamos várias espécies invasoras, tá? E aí, o incêndio. Olha, aqui, antes do incêndio, aqui depois do incêndio. Olha, confesso que nós gostamos quando queimou, porque a gente podia andar sem ter problemas com essas graminhas invasoras. Então, a gente podia ter uma ideia geral de como era a nossa área quando queimou. só que era tanta necromassa no solo que a gente andava, afundava e saía uma pareda de fogo, saía chamas e quase queimava nossa perna, porque ainda tava queimando embaixo, tá? E com isso, o solo se tornou completamente aqui, ó, exposto e depois a regeneração foi ocorrendo, mas a partir de quê? A partir das espécies invasoras. Nós tivemos apenas algumas espécies, como a secrópia, que conseguiu regrotar, mas ela só conseguiu regrotar a parte que estava acima das graminhas. Porque tudo que estava abaixo, como as graminhas, isso daqui, olha, foi cerca de 15 dias após o incêndio. Vocês estão vendo aqui o sol ainda nu. 15 dias após o incêndio, a gente já tinha a graminha se reproduzindo. Vejam, olha aqui, ó, e as árvores mortas, tá? E aí nós tivemos, então, o fogo que diminuiu as espécies nativas, aumentou as espécies exóticas e isso aumentou ainda mais o risco de incêndio nessas árvores, tá? Outro problema que a gente tem, além de doença, que nos afeta, né, as pessoas ficam sensibilizadas, é com dinheiro. Quando toca no assunto de dinheiro, aí as pessoas ficam sensibilizadas. E aqui no Brasil foi introduzida essa planta, Samurta, Palsamurta, e ela trouxe com ela, aqui, olha, uma bactéria que causou o clínio nos nossos laranjares. Pra quem não sabe, o estado de São Paulo, ele, junto com a Clórica, eles eram os dois maiores produtores de laranja do planeta. Pano bom no Brasil, o Brasil ficava em primeiro lugar. Pano não era tão bom, era a Clórica, tá? Mas, se vocês andarem pelas estradas de São Paulo, hoje em dia, vocês só vêm cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Os laranjais de toda essa região aqui, já não existem mais, eles tiveram que ser queimados, queimados. Eles não podiam nem só ser cortados. Além do corte, eles tinham que ser queimados. E isso foram várias vezes, várias vezes, até que os produtores desistiram de plantar a laranja e partiram, então, na cana-de-açúcar. Isso porque uma plantinha feiosinha, que foi introduzida por alguém, pra fazer um jardim na casa de alguém, aí uma jardinagem, né? Esses paisagistas. Então, aí foi essa plantinha e aí foram cerca de um milhão o impacto econômico entre 2009 e 2014. Tá? Um milhão de dólares. Tá? Então, vejam o que uma má ideia pode causar. E quando eu comento isso nas floreculturas, que eu vou comprar flor, eu falo, não, essa planta aqui você tem que destruir. As pessoas olham pra mim e falam, mas por quê? Nossa, tá bonitinha. Não, 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 não. Nossa. Aí é complicado. Aqui é a floresta da Tijuca, né? Que eu adoro. Eu falei pra vocês, né? São várias imagens. A floresta da Tijuca, vocês tem que ir lá. Eu falei que é a segunda maior reserva urbana do planeta. No primeiro dia também eu falei dos problemas que ela tem. E entre os principais problemas, os incêndios florestais. Então, olha aqui, 56, 53, 56 incêndios em um mês. Em um único mês, né? Em junho e julho. E as causas, né, disso daí. Então, eu falei pra vocês que 17% era por conta de balão, tá? Porque esse pico que a gente observa aqui coincide com a tradição das festas juninas, tá? Uma festa tradicional da cultura portuguesa que a gente mantém até hoje. E tem essa mania de soltar balão, tá? Que eu vi falando nas escolas que proibir balão. Os professores não podem fazer balão de jeito nenhum. Desenhar balão nada. Esqueçam balão. Então, aqui os balões. E uma vez que eles estão soltos, eles vão onde a corrente manda. A corrente de ar que os guia, tá? Um outro problema que a floresta da Tijuca tinha. Bem, quanto ao balão, como é que nós resolvemos o problema do balão, tá? O corpo de bombeiros florestal passou a oferecer recompensa pra quem denunciasse baloneiros, junto com o governo do estado, passou a oferecer recompensa. Então, saia propaganda na TV, saia propaganda no rádio, eles davam palestras em escolas pra poder parar com isso. Então, eles ofereciam recompensas e aí tinha esse disco de denúncia e a polícia ia lá, o corpo de bombeiros ia lá e prendia todo mundo, tá? Um outro problema que tinha na floresta eram velas que eram deixadas acesas. Então, isso ocorria por causa de cultos religiosos que são feitos na beira da floresta. E esses cultos religiosos, eles fazem parte da cultura brasileira. Então, eles têm que ser respeitados. Quando nós tivemos uma reunião no Ibama, nós ficamos no Ibama fechados, em pausulados, lá na floresta de Júpiter, por cerca de três dias, discutindo como representante de todas as religiões. Eu nem conhecia alguma chamã, druida, eu nem sabia que existiam essas religiões. E eu fiquei encarregada de negociar com o grupo da Umbanda e o Ibama, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, pra acabar com esses incêndios causados por velas. Aí, depois de três dias, eu já estava sem paciência. Aí, eu falei, ó, o que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer aqui, o que você quer ali. E aí, chegamos num acordo pra não ocupar as áreas que corriam mais risco. E eles iriam continuar ocupando as áreas que eles sempre ocuparam, mas nós fizemos, então, aceios. Nós fizemos proteção com espécies menos clamáveis, pra que o fogo não se propagasse em direção à floresta. Por quê? Com a propagação do fogo, havia um aumento de graminhas, mais plantas invasoras. E isso aqui é extremamente desagradável. Então, imagina um lugar turístico, a pessoa vê isso, a pessoa tem tendência a jogar lixo, então, aí nós tínhamos um problema com lixo também. Então, aí, a gente precisava convencer as autoridades a investir em um projeto pra conservar. Então, nós convencemos isso de que forma? Nós fizemos entrevistas nas ruas, como eu falei pra vocês no primeiro dia, entrevistas com várias pessoas, pra tentar descobrir quais eram os pontos turísticos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. E aqui tem o Corpovado, que fica na Floresta do Tijuca, Floresta do Tijuca, quando já subi, que dá lista pro mar, aí, pra Floresta do Tijuca. Aí, Jardim Botânico, que também tá na Floresta do Tijuca. Aí temos o valor que eu já mostrei pra vocês no primeiro dia, né? A Floresta do Rio de Janeiro recebe com turismo, então são bilhões. A Floresta do Tijuca é um componente importantíssimo pra economia do Rio de Janeiro. Então, é importantíssimo preservar a Floresta do Tijuca, senão eles perdem o turismo. Ninguém vai querer ir pro Rio de Janeiro só por causa das praias, vão pro Ceará, tá? Então, foi fácil conseguir recursos pra fazer manejo, né? Dessas áreas. Aí, nós usamos essa planta, Vedéria Priolopata. E substituímos, então, as áreas de Gramine por áreas de Vedéria. Vedéria é uma planta que não invade áreas sombreadas, né? Ela é bonitinha, então tem um aspecto que faz a gente interessante, tá? Aqui, olha como ficou, né? O plantio era assim. Aqui, como ela ocorre na praia, lá na gulha, ele tem que chegar na África do Canelão, que mora de frente pro mar. Aqui, olha, eu já fiz isso aqui recentemente. E aí, nós usamos a Vedéria. Isso daqui nos custou, claro, alguns mil dólares, né? Alguns dólares. Mas, claro que nós diminuímos o número de incêndios. Nós não tivermos mais incêndios nessas áreas, tá? Só que aí, o que acontece? Pra nós, essa planta foi uma solução. Agora, essa cena aqui, já é na China. Então, essa planta na China, ela já é um problema. Então, o que é solução pra gente, é problema pra outro. Então, isso daqui na China, ela é que é a situação deles. E ela causa problema na composição do solo, né? Na composição da biota do solo, em fungos, em bactérias, tá? E aí, impede a regeneração de outras espécies. É a mesma espécie que nós usamos aqui no recoreçamento, pra controlar a gravinha. Lá, ela é invasora, tá? Assim como outras espécies que, pra nós, né? Às vezes, passa desapercebida, né? Aqui, o aguapé, não passa tanto desapercebido assim pra gente. Tem alguns lugares que a gente tem invasão de aguapé. Mas, como essa aqui, a gente não consegue, né? E aqui, na China, eles têm problemas seríssimos com invasão de aguapé. Aqui, eles têm invasão também. Uma outra nativa nossa. Ai... Aliguitor Meet. Eu esqueço o nome dela. Eu esqueci o gênero de espécie dela. Eu só conheço o rio, não sei nem o nome português dela. Aliguitor Meet. Fica assim, Aliguitor Meet. Pois eu lembro o nome dela. É invasão de plantações de arroz. E causa um prejuízo tremendo. Vocês têm uma ideia de uma plantação de arroz na China? Pra quem come arroz? No café da manhã, no almoço, no jantar? Isso é muito grave. E é uma planta que, pra nós, é raro de ser encontrada. A gente já encontra facilmente essa planta aqui, tá? E aí, outras plantas nossas, como eu falei pra vocês. Lembra? Mostrei pra vocês. Ai, a pessoa vai, a pessoa vem. Isso desde, né? Do princípio, né? Colombo, Cabral, né? Então, aqui, olha. As mais procuradas. Ah, eu adoro esse cartaz. Das mais procuradas. A gente tem que fazer isso aqui também. Aqui é um lugar paralisíaco. Né? Acho que meus colegas sabem que eles talvez conheçam, né? O Neck Tahoe. É um ar maravilhoso. Essas montanhas aqui, cobertas de neve, coisas são lindas. Olha, trabalho em ecologia é tudo de bom, gente. Eu trabalho em área degradada. Mas, os lugares onde eu trabalho são lindos. E eu uso pra salvar esses lugares lindos. O Neck Tahoe, ele é invadido por várias espécies. E eles mantêm um projeto, mantêm vários projetos, né? Pra manter o Lago Azul. Porque a imagem, aliás, o logo é Keep the Light Blue. Tá? Então, eles têm recolhadores com aspiradores que se revezam durante o dia pra aspirar as invasoras e filtrar essa água. E eles incineram as invasoras. Eles já cobriram, comona, as invasoras do Lago. Eles têm fiscalização de barcos. O barco pra entrar no Lago, ele tem que ser fiscalizado antes. Se tiver alguma espécie que possa ser invasora ali, eles desinfetam aquilo com água extremamente quente pra poder matar tudo. Nada sobrevive isso, tá? Por quê? Porque eles dependem também do turismo, né? Isso gera vida de turismo pra eles, tá? E aqui, na Califórnia, do Delta de São Joaquim e Sacramento, onde eles têm bombas que mandam água pro sul da Califórnia. Eles só tiram água. Eu tenho a tradução agora aqui em Sacramento, não é? Não estou confundindo o nome. E eles mandam. E as invasoras, inclusive plantas nativas nossas, elas dominam aquilo e eles gastam uma fortuna eliminando essas plantas. Tá? Nós estamos começando. Veja que nós estamos começando a pensar nisso, né? Eliminar. Eu ainda não consegui incluir o rio do brejo, porque ele serve de decoração pra caixão e de fruto. É simplista. Por que não põe uma flor de papel, né? Corte, pé de caixão, deixa só o rosto da pessoa. Então, aí, né? Pensando nisso, é que eu vejo ali que o nosso cenário futuro é difícil se a gente não levar em consideração a questão econômica envolvida. Porque pra conseguir convencer alguma autoridade de algo muito básico, tipo incluir uma espécie que é muito perigosa, não só pra diversidade, mas pra saúde humana, incluir essa espécie numa lista de espécie invasora, se ela tem um papel econômico, eu já não consigo. Então, aí, nós temos que mostrar, em termos financeiros, olha o estrago que essa espécie pode causar pro ambiente. E qual é o cenário futuro disso? Então, a colaboração agora é importantíssima. Estamos assistindo as palestras, né? Nós já estamos em contato. Nós estamos fazendo colaboração com o pessoal da hidráulica, da USP. Um dos meus alunos já publicou um artigo junto com o professor da hidráulica, da USP. Porque nós estamos vendo que o lençol freático do acuífero-guarani, aqui na região, está se fazendo mais profundo. Ou seja, está sendo retirada mais água do acuífero-guarani. O acuífero-guarani não nos pertence. Nós usamos, temporariamente, o acuífero-guarani. Ele pertence a vários países e pertence a toda a população presente e futura. E nós estamos usando uma água que nós não deveríamos. E nós estamos em cima de uma área de retarda. Então, a nossa função de devolver água para o acuífero, nós não estamos fazendo isso. Então, lembrando que para cada ação corresponde uma reação. E pensando no cenário futuro, né? É muito triste quando eu tenho procurado, né? E visitar lugares que estão sumindo. Então, eu estive no ano passado visitando o último glaciar do hospital do planeta. E no ano passado também fui visitar um outro glaciar na Suíça, que eu já tinha visitado antes. Gente, eu saí de lá encharcada, porque ele está derretendo. Na Suíça, ele está derretendo. Eles cobrirem com lona para diminuir o aquecimento em cima do glaciar. Este daqui é no Peru, tá? E para vocês terem uma ideia, o glaciar vinha até aqui. Agora, olha o tanto que a gente tem que andar para chegar até o glaciar. Isso a cerca de 6 mil metros de altitude. Por isso é que é um glaciar que não é para o hospital. Porque ele tem uma altitude visual. Para chegar até o glaciar, a gente deixa o carro aqui. Sobe no longo, sobe de cavalo até mais ou menos aqui em cima. E aí vai se arrastando, praticamente, para chegar até o glaciar. E aí que a gente encontra, o que eu encontrei foi isso. Nossa, eu pelo menos consegui ver. Eu gostaria que meus filhos também conseguissem ver, os netos, os filhos de vocês conseguissem ver. Essa imagem, quando eu vi essa imagem, eu comecei a gritar dentro do carro. Porque as cores aqui parecem coisas de Photoshop. E eu tinha visto essa imagem na internet e eu achava que era Photoshop. Aí quando eu cheguei no Peru, que eu vi essa imagem, E aqui nós temos também uma montanha, que era também a Roberta do Rio. E aí